Música Olá, no Brasil 13 mulheres são assassinadas por dia de acordo com o último mapa da violência. Há 10 anos foi sancionada a lei Maria da Penha, considerada pelas Nações Unidas como uma das mais avançadas do mundo. O que mudou com a lei e o que mais vem sendo feito para reduzir a violência contra a mulher? No NBR Entrevista de hoje recebemos Ana Cristina Mello Santiago. Ela é responsável pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no Distrito Federal. Olá, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Carla. Bom, a gente sabe que a violência contra a mulher é um problema antigo, recorrente e que atinge todas as classes sociais. Enfim, como é que é o seu dia a dia de trabalho? Que casos chegam até você? É, mais do que nós percebemos a questão da temporalidade que você colocou. A gente observa mesmo que é uma questão cultural, né? Que infelizmente está posta na nossa sociedade e que vai demandar muito trabalho e ainda muito tempo para a gente desconstruir essa realidade. Então, o que a gente observa no nosso dia a dia é exatamente isso. É que essa é um tipo de violência que ela tem características muito próprias, porque ela envolve, além da violência em si, envolve questões de afeto, de consiganidade. Então, várias situações que dão particularidades a esse tipo de violência. E que é uma violência que perpassa todas as classes sociais, todos os níveis sociais, escolaridade. Então, é importante a gente ressaltar isso para desmistificar essa questão de que somente em classes menos favorecidas existe violência contra a mulher. Infelizmente, ela existe em todas as classes sociais. E se a gente for olhar a mulher negra, os índices são muito mais preocupantes, né? São. A situação da mulher negra é uma situação ainda mais delicada, que existe todo o componente do racismo ainda envolvido. Além de ser mulher, é uma mulher negra que é vista na sociedade como um todo, não só pelos homens. Ela é vista como um ser ainda que deve nos servir, um ser menor dentro da nossa sociedade, né? Bom, geralmente o agressor é o próprio companheiro, o marido, enfim, a agressão ocorre dentro de casa, né? Por que a mulher se sujeita a esse tipo de situação? Por que ela aguenta isso por muito tempo calada? Quando você entende que essa é uma violência que ela tem, acima de tudo, contornos culturais, sociais, você começa a entender que ela é construída tanto para homens como para mulheres. Assim como se aceita socialmente que o homem, ele seja um agressor e tenha comportamentos de comando, de controle, é ensinado à mulher que ela deve se subordinar a esse tipo de comportamento, que relacionamento é assim mesmo, que casamento é difícil, que nossa, ele gosta muito de você, o problema é que ele é ciumento. Então nós temos um ensinamento contínuo que esses comportamentos do homem, eles são comportamentos socialmente aceitos. Então a mulher, ela faz parte dessa sociedade, a ela é ensinado que ela deve se submeter a esse tipo de tratamento. A questão econômica, a dependência econômica também pesa? Ah, sem dúvida ela tem um componente que fosse determinada classe social, né? A mulher que não tem acesso ao mercado de trabalho, muitas das vezes, porque foi impedida, por exemplo, de estudar, porque cuidava dos irmãos mais novos, cuidava do pai, se prestava aos serviços domésticos em casa e foi impedida de estudar, ou muitas vezes a mulher que, mesmo estudando, aí agora é esse companheiro que impede de estudar, ou ela não consegue trabalhar porque ela não tem com quem deixar os filhos, porque não existem creches públicas suficientes. Então isso tudo cria uma dependência econômica, sim, da mulher. Agora é importante a gente esclarecer que a violência contra a mulher não é só física, não é isso? Sim, é muito importante. E isso é um dos grandes avanços que a Lei Maria da Penha trouxe, que foi justamente exemplificar, não diria exemplificar, conceituar todos os tipos de violência. Então ao lado da violência física, que também é importante a gente colocar, que não é só aquela violência que deixa as marcas. Quando a gente pensa em violência física, a gente pensa no soco, no chute, na facada, mas a gente esquece que é um puxão de cabelo, um apertão, empurrar essa mulher e ela cair. Mesmo que não restem lesões corporais aparentes, isso é uma violência física também. E nós temos ao lado dela a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Na sua avaliação, as mulheres estão perdendo o medo de denunciar? Estão, graças a momentos como esse aqui, por exemplo, de esclarecimento e de encorajamento. Então a gente percebe que as mulheres estão mais informadas do teor da Lei Maria da Penha e elas estão mais encorajadas a denunciar. Porque a partir do momento que você tem a notícia de uma amiga, de uma parente, de uma vizinha que fez a denúncia e teve um resultado favorável dessa demanda, você se sente encorajada a denunciar também. Bom, você citou aí a Lei Maria da Penha, né? Que balanço é possível fazer dessa lei? O que já mudou? O que mudou foi uma mudança, eu diria assim, que foi uma alteração na forma de ver esse tipo de violência. Era uma violência que ela era tratada em espaços privados. Entre quatro paredes, ninguém tem que se mexer, se intrometer. Ninguém se intromete, isso não é nosso. E o grande avanço da lei foi colocar o Estado dentro desse espaço doméstico, né? Trazer a responsabilidade de toda a sociedade ao combate a esse tipo de violência. Criar espaços de reflexão, de discussão, de informação. Isso é o imputo como o maior avanço na Lei Maria da Penha. Bom, recentemente também foi sancionada a Lei do Feminicídio, né? Mais um reforço? Sim, é o Estado brasileiro, né? Vindo reafirmar o compromisso dele em enfrentar esse tipo de violência. Porque quando nós buscamos essas estatísticas de morte de mulheres, nós observamos que os homens, eles morrem preferencialmente em espaços públicos, né? É uma questão criminal, é um acidente de trânsito, é uma questão fora. A mulher não, as mulheres elas morrem, sua grande maioria, em espaços privados, que deveriam ser espaços de proteção, de formação, de afeto. Então a gente precisa ter esse recorte realmente, que a legislação deu agora, para a gente também, da mesma forma como aconteceu com a Lei Maria da Penha, a gente começar a olhar para esse problema como realmente um problema que merece a nossa atuação. Da parte do judiciário, a Lei Maria da Penha vem sendo cumprida efetivamente? Sim, sem dúvida. O que a Lei Maria da Penha, ela traz também, que é muito interessante, ela cria esse atendimento em rede, que nós falamos. A questão da violência contra a mulher, ela não é vista só como uma questão criminal, puramente. A responsabilização do agressor, ela é muito importante, ela é necessária, mas existem outros aspectos. Então ela chama todos os atores, o judiciário é um desses atores. Então, especialmente na análise das medidas protetivas, porque são essenciais, né, para garantir uma situação de sobrevivência daquela mulher. Como é que você avalia as outras ações do governo federal para o enfrentamento à violência contra a mulher? E eu cito como exemplo a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um projeto muito importante para todas as mulheres, porque, especialmente naqueles estados onde existe uma distância territorial muito grande desses serviços, é importante que a mulher, ela tenha a possibilidade de, num único local, ela ter acesso a todos esses parceiros que eu citei aqui. Seria não só a polícia, como o judiciário, a defensoria pública, o ministério público, e uma equipe psicossocial que faz o atendimento prioritário dessa mulher, aquele preliminar. E também existe lá um setor de apoio a emprego e renda, que quer verificar a questão, quando envolve a permanência da mulher numa situação de violência, ela envolve uma dependência econômica, por exemplo. Então, assim, é essencial que ela se reproduza em todo o Brasil e que efetivamente possa dar maior facilidade a essa mulher a denunciar e não só fazer a denúncia, ver a conclusão desse processo de forma favorável. Conseguir levar uma vida normal, enfim, caminhar com as próprias pernas, né? É, é muito importante, né? Porque o que a gente precisa ter em mente é que quando nós tratamos desse tema violência doméstica, violência contra a mulher, nós estamos tratando, na verdade, de um núcleo, né? A violência contra a mulher, ela não atinge só aquela mulher. Ela atinge os filhos, ela atinge os familiares mais próximos, ela atinge os vizinhos, muitas vezes atinge o próprio homem. Então, que também tem uma situação, né, desconfortável ali naquele vínculo todo, porque a ele também não é dado refletir sobre toda aquela situação. Então, assim, nós precisamos encarar realmente como um problema estatal de prevenção de outros delitos, né? Nós estamos vendo um debate muito grande aí, por exemplo, com a questão dos adolescentes infratores, né? Das crianças abandonadas. Então, nós temos que pensar, será que isso passa por nós também cuidarmos um pouquinho das nossas famílias, dessas mulheres, né? Já para que elas estejam realmente fortalecidas e independentes emocionalmente, economicamente, para que elas possam ter mais condições, né, de criar uma família, né, de uma forma adequada. Bom, você já disse que as mulheres estão denunciando mais, né? Como é que você vê aí o trabalho do Ligue 180 nesse processo? É, o Ligue 180, ele foi fundamental. Não só por promover um canal de denúncia, mas lá as atendentes também, elas estão preparadas a tirar dúvidas e prestar esclarecimentos. Então, é muito importante, porque muitas vezes a mulher, ela liga, não faz a denúncia, mas ela tem todas as informações que ela precisa. Então, assim, é fundamental a importância do Disque 180. Agora, como é que fica a situação, por exemplo, de mulheres que moram no campo, moram nas fronteiras, né, que não tem essa rede de apoio por perto? Existem projetos, e aí quem poderia falar melhor era a SPM, no sentido de dar apoio a essa comunidade ribeirinha e população rural, né? Então, integrar é uma preocupação também da Secretaria com relação ao acesso dessas mulheres a esse serviço. A gente sabe que realmente elas têm dificultado esse acesso. Bom, para a gente encerrar, eu queria uma mensagem sua para as mulheres do Brasil que estão passando por alguma situação de violência, enfim, o que elas devem fazer? A denúncia é o melhor caminho? A denúncia é o único caminho. A mulher, ela precisa ter consciência de que realmente existe uma rede montada para apoiá-la nesse momento, e que ela só vai ter acesso a esses serviços a partir dessa denúncia. Então, a denúncia é o único caminho. Ela precisa contar, ela precisa entender que ela não está sozinha nessa luta. Tá certo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, outras informações, então, sobre a Lei Maria da Penha e sobre o combate à violência contra a mulher na página da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!